Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática com foco na banca IBFC para os anos de 2022 e 2023. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Essa é a terceira aula, o link da aula 2 e aula 1 vai estar abaixo na descrição do vídeo. Nessa terceira aula eu vou falar sobre correio eletrônico, ferramentas e aplicativos de correio eletrônico. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca IBFC e também provas anteriores da IBFC, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-58-7780. Eu tenho um curso de informática com foco na banca IBFC que você pode adquirir também entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, aqui eu coloquei alguns textos que estavam nos editais anteriores da banca IBFC e você vai analisar no seu edital se tem algum desses textos aqui que eu vou estar lendo com você. Ó, correio eletrônico, correios eletrônicos, ferramenta e aplicativo de correio eletrônico, programas de correio eletrônico, Outlook Express e Mozilla Thunderbird. Se tiver algum desses textos no seu edital, é importante você estar estudando essa aula comigo. Beleza? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que correio eletrônico é a mesma coisa de e-mail, mensagem eletrônica. Ó, cliente de e-mail. E-mail é igual correio eletrônico. Existem programas que são utilizados para receber e enviar e-mails. Os principais são, então vamos conhecer aqui os programas que nós podemos utilizar, né, para enviar e receber e-mail. Outlook Express, não é mais usado, era um programa padrão do Windows XP. Microsoft Outlook é um dos programas do pacote de escritório Office. Mozilla Thunderbird é um software livre. Eudora, também software livre, assim como Linux. E em cred e-mail. E aqui abaixo, ó, o web e-mail. O que é o web e-mail? São sites que fornecem um serviço de e-mails para os usuários. Exemplo, Gmail e Outlook.com, que é o antigo, que era o antigo, né, Hotmail. Tá bom? Então, aqui em cima tem os clientes de e-mail, que eu coloquei aqui no título, ó, cliente de e-mail. Quando falar cliente de e-mail, são os programas para acessar os e-mails, que são esses programas aqui. O web e-mail é um site que fornece o serviço de e-mail, como Gmail e Outlook.com. Também o Hotmail, que é a mesma coisa de Outlook.com. Beleza? Agora a gente vai aprender a escrever um e-mail. E eu vou apresentar para você os principais pontos na hora de escrever um e-mail. Bom, a primeira palavra que a gente tem que guardar, né, sobre escrever um e-mail, é o remetente e o destinatário. Remetente é a pessoa que envia o e-mail. É o D2. Destinatário são as pessoas que vão receber o e-mail, que tem o para, o CC e o CCO. Por exemplo, eu vou enviar um e-mail para alguém. Eu sou o remetente e a pessoa que recebe é o destinatário. O para é o principal destinatário que irá receber a mensagem. O CC, que quer dizer cópia carbono, é o destinatário secundário que irá receber uma cópia da mensagem original. E o CCO, que quer dizer cópia carbono oculto, é o destinatário oculto que irá receber uma cópia dessa mensagem sem que os outros saibam. Então, o CCO, ele vai ficar oculto de para e de CC. Aqui do lado, para ana.gmail.com Cópia carbono para carlos.outlook.com E cópia carbono oculto para fernando.bol.com.br É obrigatório, quando você digitar um e-mail, colocar o símbolo do arroba. Se um e-mail não tiver arroba, não é um e-mail, porque é obrigatório. Então, aqui, para, CC e CCO. Aqui eu botei o assunto do e-mail, minhas fotos da praia. Aqui é o corpo do e-mail. Bom dia, segue em anexo minhas fotos na praia, atenciosamente meu nome. E aqui tem o anexo, que são arquivos, que eu posso colocar junto da mensagem. Pode ser foto, pode ser documento, vídeo, qualquer tipo de arquivo. É aceito aqui. Como é foto, eu coloquei três imagens aqui. Areia.gif, mar.jpg e onda.png. Essas siglas são chamadas extensões de arquivos. Eu vou colocar aula aqui também no canal, focar na banca IBFC, sobre extensões de arquivos. Mas eu já vou deixar uma aula abaixo, na descrição desse vídeo, para você assistir sobre esse tema, que também é cobrado pela IBFC. Vamos entender melhor sobre o envio de e-mails. Vamos dizer que tem uma empresa. Nessa empresa tem um patrão, que é o chefe. Ele quer enviar o mesmo e-mail para três funcionários. Ana, Carlos e Fernando. Esse e-mail vai ter um relatório em anexo, que é um arquivo do word.docx. Para aprender sobre extensões de arquivos e formatos de arquivos. Depois você assiste a aula que está no link abaixo. Para Ana. Ana é o principal destinatário. Ela irá saber que Carlos irá receber uma cópia da mensagem. Carlos é o destinatário secundário, CC. Ele irá saber que Ana recebeu o e-mail. CCO é o Fernando. É o destinatário oculto. Ele irá saber que Ana e Carlos receberam o e-mail, mas ele ficou oculto para os dois. Então, esses dois aqui de cima não vão saber que Fernando recebeu o e-mail, mas ele sabe que os outros dois receberam o e-mail. Beleza? Resumindo, para não ficar dúvida nesse assunto. Para e CC são visíveis entre eles. CCO é invisível para esses dois. Para e CC são visíveis entre si. CCO é oculto para para e CC. CCO sabe que para e CC também receberam o e-mail. Então, o CCO sabe deles dois, mas ninguém sabe dele. Ele fica escondido ali. Beleza? Se você ainda não contribuiu aqui no canal, você pode contribuir clicando abaixo no botão Valeu Demais. Que é um coração com um cifrão no meio. Você clicando nesse botão, vai aparecer essa mensagem para você. Onde você vai digitar aqui um comentário para mim nessa aula e vai escolher um valor para contribuir. Pode ser dois, cinco, dez ou cinquenta reais. Depois, é só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Caso você pague dez reais, eu vou disponibilizar para você um simulado com dez questões desse assunto que você está estudando. Caso você pague cinquenta, eu vou disponibilizar para você um curso mais aprofundado desse tema que você está estudando. É só efetuar o pagamento e entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito aqui e apertar em comprar. É uma tela segura, porque tem um cadeado de segurança na barra de endereço e o protocolo HTTPS. Qualquer valor também que você contribuir, vai estar me ajudando no crescimento do canal. Vamos agora começar a resolver questões falando sobre correio eletrônico da banca IBFC. A primeira questão é uma questão atual da IBFC de 2022 e diz assim, No correio eletrônico existe um símbolo especial utilizado para identificar especificamente o endereço de um e-mail, que é o... No correio eletrônico, no e-mail, existe um símbolo especial utilizado para identificar especificamente o endereço de um e-mail, que é o... Então, qual item abaixo aqui tem um símbolo que não pode faltar no e-mail? Letra A, porcentagem, letra B, e comercial, letra C, o arroba e letra D, hashtag, ou jogo da velha, né? Resposta correta, o arroba. O arroba não pode faltar no endereço de e-mail. Se não tiver arroba, não é o e-mail. Então, é uma questão bem simples aí, falando sobre o correio eletrônico. Outra questão da IBFC de 2022, bem atual, diz assim, Quanto aos conceitos básicos sobre o correio eletrônico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, a gente tem que ver qual é a correta. Vamos ver, então. Primeiro, Nas mensagens de correio eletrônico, somente é permitido o envio de textos. Nas mensagens de correio eletrônico, somente é permitido o envio de texto. Errado. Você pode colocar uma imagem dentro do e-mail, né? Por exemplo, quando eu envio um e-mail para alguém, geralmente eu coloco lá o logotipo do meu canal, né? O logotipo que eu criei do meu canal. Então, você pode colocar imagens dentro do e-mail, do corpo do e-mail. Então, um está errado. Onde que eu tenho um aqui nas alternativas? Na letra A, na letra C e na letra D. Então, a A está errada, a C está errada e a D também. Resposta correta é qual? B. 2 e 3 que são tecnicamente corretas, verdadeiras. Ó, vamos ver, então. 2. Tanto o Outlook como o Mozilla Thunderbird são softwares de e-mail. Correto. Todo o endereço de e-mail é obrigatório a inserção do símbolo de arroba. Correto também. Então, ó, quando eu encontrei um erro nessa questão, eu já achei a resposta lá embaixo. Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz na sua prova da banca IBFC. Desculpa. Mais uma questão da banca IBFC de 2019. Diz assim, ó. Eduarda precisa enviar um e-mail com um comunicado geral a vários destinatários, de tal maneira que eles não conheçam uns aos outros. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a forma do envio que Eduarda deve utilizar para o comunicado. Ó, Eduarda precisa enviar um e-mail com um comunicado geral a vários destinatários. Então, quer enviar um e-mail para várias pessoas. De tal maneira que eles não conheçam uns aos outros. Ela quer enviar um e-mail sem que um saiba que o outro recebeu, né? Aonde ela vai colocar os e-mails dessas pessoas? Lá no e-mail, né? Letra A, CCO. B, COC. C, CCC. D, COO. E letra E, CC. Resposta correta. Letra A, CCO. Você pode observar que a banca colocou várias palavras aqui, né? Misturadas, as letras misturadas, na verdade, né? Para o candidato errar. Então, é importante você estudar a informática, né? De maneira assim, que você guarde o conteúdo para não errar uma questão dessa. Que é simples, né? Simples para quem estuda. Para quem não estuda, vai ficar difícil, né? Que muita gente fala, ah, difícil a informática. A informática é difícil para quem não estuda. Para quem estuda, se dedica, vai passar a ser fácil. Qualquer matéria também, se você estudar, vai ser fácil para você. Beleza? Mais uma questão. Um usuário está utilizando o Outlook Express, que é um programa de e-mail, e preenche uma mensagem. No campo Para, foi preenchido com Bruno. No campo CC, com Ana. E o campo CCO, com Maria. A mensagem criada será enviada para... Então, a mensagem vai ser enviada para quem? Letra A, Bruno. Letra B, Bruno e Ana. Letra C, Bruno, Ana e Maria. Ou letra D, Ana e Maria. Resposta correta. Bruno, Ana e Maria. Sendo que Maria... É CCO. Ela vai ficar oculta... De Ana e de Bruno. Tá? Guarda isso, que é importante. CCO fica oculto. Se você ainda não participa aqui da minha comunidade no YouTube, você vai na minha página inicial aqui do canal. Tem a guia início. Vídeos. Playlists. E comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo. Vão ter várias questões de informática para concurso para você responder. E o gabarito vai estar nos comentários. Participa da minha comunidade. E compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas anteriores, que o link está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.